Se inscreva, deixe o like e ative o sininho Opa! Neste vídeo você vai conseguir ganhar 10 mil Robux de graça E eu vou contar pra vocês como vocês vão ganhar Mas galera, vocês vão ter que assistir esse vídeo até o final pra você entender como isso vai acontecer, né? E cara, vai ser muito simples e fácil Então se você quer ganhar os 10 mil Robux Acompanha que eu vou explicando passo a passo pra vocês, tá bom? Mas eu já adianto galera É bem simples e fácil Não vai ter segredo nenhum Basta você acompanhar o vídeo, beleza? Bom, o que tá acontecendo aqui no Brookhaven, aqui no Roblox Que tá fazendo vocês ganhar Robux de graça? Bom galera, normalmente a gente ensina alguns bugs pra vocês conseguirem as coisas de graça Como o Premium, Game Pass grátis e assim em diante, entendeu? Bom, e o que é dessa vez? Bom galera, não é nem um bug nem nada É simplesmente dois códigos que eu vou passar neste vídeo pra vocês Pra vocês conseguirem resgatar os Obux de graça Sim, isso mesmo que você ouviu galera De graça Cara, eu acho que a palavra que todo brasileiro mais ama é grátis, né? Então eu resolvi trazer esse método pra vocês Que é infalível, né? Que é nada mais nada menos, galera Que eu comprei dois Gift Cards E esses dois Gift Cards são de 100 reais Sim galera E 100 reais é 10 mil Robux de graça, né? Então eu tenho certeza que você não vai querer perder esse código, né? Enquanto eu tô malhando aqui, galera Bom, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que se inscrever no canal Pois sua inscrição ajuda demais no crescimento do canal Então já se inscreva aí Deixa seu likezão Pois seu like me ajuda demais na divulgação desse vídeo pra mais pessoas Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo do GD E por último, comenta seu nick abaixo, galera Que você vai participar de um sorteio de 300 Obux de graça, beleza? Eu vou escolher duas pessoas pra ganhar 300 Obux de graça Basta comentar Então, cara, você não vai gastar nada comentando no vídeo E ainda vai poder ganhar 300 Obux Fora que vocês vão concorrer a esses dois códigos, né? Então, você tem que ser o mais rápido possível Pra você conseguir esses 10 mil Robux de graça, beleza, maninhos? Bom, vamos parar de enrolar, né, galera? Vamos falar pra vocês sobre os códigos Bom, galera, são dois códigos que eu trouxe pra vocês de coração, tá bom? A gente tá batendo algumas metas de inscritos aqui, ó Lembrando, mais uma vez, que quando a gente bate metas de inscritos, galera A gente sempre faz esses sorteios pra vocês E dessa vez vai ser desses dois códigos de 10 mil Robux, beleza? Bom, qual vai ser a próxima meta de inscritos? Bom, pra você que não sabe, pra você que é novo no canal Bom, galera, quando a gente bate uma meta de inscritos ou de likes A gente sempre faz esses sorteios de graça pros inscritos, tá bom? Então, normalmente o GD sorteia Game Pass, Robux Cara, tudo que vocês quiserem eu vou sortear Basta comentar abaixo, tá bom? E lembrando que pra participar você tem que ser inscrito Então, recomendo você clicar neste botãozinho que tá bem aqui, ó Vou até parar a matinha pra vocês verem Tá bem aqui o botãozinho aqui, ó Clica neste botãozinho aqui, ó Que você já vai se inscrever E vai começar a participar desses sorteios do GD, beleza? E lembrando, galera Totalmente de graça Então, se você quer essas coisas de graça Basta você se inscrever, beleza? Bom, qual vai ser o código que eu vou passar pra vocês, maninhos? Bom, o primeiro código É um código bem simples, né? São dois códigos bem parecidos, né? Porque, lembrando que são gift cards pra vocês E o primeiro código vai ser esse aqui, galera Ó, vou passar pra vocês aqui, ó Peraí, peraí, peraí Vou passar pra vocês Deixa eu descer a matinha Primeiro código é esse aqui, galera Deixa eu ver aqui, ó Peraí, peraí Esse é o primeiro código XVFT-1000 Esse é o primeiro código pra vocês, beleza? Tá aí, ó Tá aí, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tão vendo? Tão vendo? Esse é o primeiro código, beleza? Falei código Eu falei número por número Letra por letra Então, espero que vocês tenham anotado, beleza? Bom O que a gente vai fazer, né? No segundo código Qual é o segundo código? Antes do GD falar o segundo código A gente vai fazer uma brincadeira dos 5 segundinhos Bom Qual é essa brincadeira? Bom, galera Vocês têm que se inscrever no canal Deixar o likezão Ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo do GD E por último Comentar o nick aí abaixo, beleza? Lembrando que se você comentar seu nick Você vai participar de um sorteio De 300 robux E duas pessoas vão ganhar esse sorteio, beleza? Bom Então Eu espero que você consiga fazer tudo isso em 5 segundos E bora pra contagem 1 2 3 4 5 Acabou o tempo, maninhos Eu espero que você tenha conseguido, beleza? Bom Vamos passar o último código, né? Lembrando, galera Eu acho que Vocês vão conseguir o código Como? Vocês vão conseguir resgatar Até 10 Eita Até 10 pessoas vão conseguir resgatar esse código, beleza? Então Eu recomendo você ser um dos primeiros A conseguir resgatar esse código, beleza? Bom Vamos passar o último código pra vocês É esse aqui, galera K AYQU Tracinho 1643 Tracinho BNQ Tracinho 2411 Bom O que você vai fazer agora? Você vai anotar os dois códigos que eu te passei Ir lá no site do Roblox E colocar resgatar código Que você vai conseguir resgatar os 10 mil robux de graça Bom Lembrando que os primeiros vão conseguir resgatar E os que chegarem por último Infelizmente não vão resgatar, né? Então sejam o primeiro, beleza? Bom Assista os dois vídeos que vão estar aí no final E é isso, maninhos Um beijo Um cheiro E um amasso do GD Até o próximo vídeo Fuuuui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho